Fala galera, bem-vindo a mais um O Cozinheiro Só Que Não E hoje gente, continuando aqui com os nossos hambúrgueres Eu vou fazer, a gente vai fazer aqui na verdade no canal Um bolovoburger, meu Sabe aquele bolov, aquele bolov de boteco, de padaria Que é uma carne empanada, frita, com ovo dentro, meu É isso daí que a gente vai colocar dentro de um hambúrguer E vai ficar animal, eu falo pra vocês que vocês vão curtir E vocês vão querer fazer na sua casa Então se você quer aprender como fazer um bolovoburger Já deixa aquele like aqui no vídeo e compartilha aí com todos os seus amigos Só pra lembrar, os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo E bora começar logo essa maravilha A primeira parte aqui da receita, praticamente uma parte que tem essa receita Não vai ter muita coisa, a gente vai preparar a nossa carne aqui Pra fazer o nosso bolovoburger E a carne é importante porque é um hambúrguer E a carne é importante porque é um bolov Meu, eu tô usando aqui 500 gramas de assém moído Não precisa comprar uma carne muito assim Porque meu, assém só isso Porque a gente vai temperar, nesse caso aqui a gente vai temperar A gente vai fazer meio que uma maçaroca, sabe por quê? O ovo a gente quer um ovo um pouco mais no ponto assim Com a geminha mais mole e tal Ficar um negócio bonito, um negócio gostoso E o ovo ele vai tá mole Com o ovo mole, se a gente tiver que amassar muito a nossa carne Pra ela pegar o formato, vai estourar o ovo Eu já deixei o meu ovo aqui cozido Eu cozinhei ele por 8 minutinhos Ele tá no ponto certo com a gema bem molinha Então você já prepare o seu ovo antes da gente fazer essa receita Para o vídeo, vai lá cozinhar o ovo E você volta agora aqui pra gente fazer essa massinha que vai em volta do nosso ovo Beleza? Eu já fiz essa maçaroquinha aqui Aqui tem, eu fiz essa maçaroquinha aqui Parece um mingauzinho, sei lá o que é isso Isso daqui é ovo com leite e farinha de rosca Isso a gente vai colocar, eu vou deixar as proporções aí na descrição do vídeo E a gente vai misturar isso com a nossa carne Junto com salsinha pra temperar sal e pimenta do reino Então antes da gente colocar a nossa maçaroca Deixa eu temperar aqui ó A nossa carne com pimenta do reino Eu curto bastante pimenta do reino então Vou ser generoso aqui Com a minha pimentinha Vou colocar aqui ó Quantidade generosa também de sal Porque eu quero meu bolo bem gostoso Meu bem temperado Ele só vai frito depois, não vai nada Então a gente não vai conseguir colocar o sal na hora Nem a pimenta do reino Então a gente vai misturar ele na carne antes Vou colocar mais um pouquinho aqui de sal Minha salsinha ó Salsinha a gosto E bem picadinha, bem pequenininha Pra gente ter salsinha em todo o nosso bolo Dá uma misturadinha aí ó Olha aí ó Salsinha por toda a carne Por todo o vidro também Acho que tem mais no vidro que a carne Mas é isso aí Tá legalzinha temperada a nossa carne Agora a gente vai colocar essa melecona aqui ó E agora a gente vai misturar também ó Toda essa melecona na nossa carne Ela vai virar uma pastona meu Pra gente fazer tipo um bolinho mesmo Ele vai ser, sei lá Tipo um croquete Não sei como é que é isso aqui Mas é pra ele dar uma liguinha assim Na hora pra gente conseguir modelar o nosso ovo Nosso ovo não, nosso bolinho né Olha, vai virar uma maçaroca ó Tá vendo? Meio cremosa Relaxa meu que depois a gente vai empanar isso daqui E até é bom que ele fique meio melequento Porque a gente não vai precisar passar no ovo Passar na farinha Esse trabalho todo que a gente vai acabar estourando o nosso ovo Depois lá dentro Do nosso bolo E é isso aí meu, tá pronto Tá vendo? Ficou essa melecona aqui ó Não estranha, não vai ficar ruim O negócio vai ficar animal E agora a gente vai montar os nossos bolovos Com os meus ovos que eu já deixei cozidos Bora fazer logo essa maravilha Então galera, eu deixei aqui ó Deu uma puladinha aí no tempo Deixei o meu óleo esquentando No ponto da gente fritar o nosso bolovos E vai ser aquela fritada bem rápido né A gente vai fritar ele Na hora que deu aquela douradinha já tira Beleza? Tem aqui farinha de rosca Na verdade eu tô usando aquelas farinhas panko Que eu acho que elas ficam mais gostosas pro empanado Porque ela fica mais crocantinha Eu vou só dar uma temperadinha nela aqui com sal Agora o que a gente vai fazer meu Tem aqui o meu ovo Tá vendo que ele tá bem molinho? Porque eu deixei só 8 minutos Então a gema tá bem molinha dentro Então muito cuidado pra você não estourar o seu ovo A gente vai pegar aqui ó Tanto de massa Meu Tem que ser generoso aqui na massa Pra cobrir o ovo certinho Sem a gente fazer muito esforço Vou pegar meu vinho Colocar aqui no meio da massa E a gente vai fechando Se faltar a massa A gente completa Não precisa sofrer não Ó A gente fecha ele ó Fazer uma bolotona meu Porque vai ser um burcão Isso aqui é animal Então se liga Fez aqui um bolovão mano Olha Nossa Bagulho gigantesco Ele tá monstruoso Fecha ele bem pra ele não desmanchar Na hora de você fritar aí Também não estourar óleo aí pra todo lado Eu não sei o que acontece Se você colocar um ovo cozido Direto no óleo ali Então É melhor deixar ele bem fechadinho E do jeito que ele tá Ele tá meio grudentinho Você vai ver que ele tá meio grudentinho A gente já vai passar aqui na nossa farinha Passa ele na farinha Sem apertar muito tá Pra você não estourar o seu ovo Eu tô falando sério O ovo ele fica bem molinho A não ser que você deixou o seu ovo aí Com a gema bem durinha Aí talvez você possa apertar um pouco mais Deu uma enroladinha aí ó Cobriu toda a sua bolotona aqui ó De farinha Agora a gente vai fritar Meu Bora fritar isso daqui Tomara que não exploda nem a casa Vai tentar dourando aqui Eu acho que vou tentar fazer esse outro Vamos virar isso aqui ó Meu Olha que bagulho animal que tá ficando isso daqui Sério Deve tá muito da hora Desliga Estourei aqui o meu bolovinho ó Meu ovo estourou Então meu Muito cuidado Sério Porque o ovo ele tá muito frágil Nesse ponto aqui Que eu deixei ele Se você quiser deixar ele um pouquinho mais Pra não correr esse risco Talvez é legal hein Meu Olha que bonitão aqui o nosso bolobo Faz um pouquinho besteira Vamos tirar ele daqui Eu vou fritar Mas esse daqui E a gente volta pra montar Esse nosso bolobo burger Beleza? Bom galera A gente já fritou os nossos bolobos Olha que bolotonas meu Olha que bagulho animal Monstruoso Que ficou os nossos bolobos E agora a gente vai montar O nosso lanche aqui meu Já cedei aqui o meu pãozinho Na frigideira Já tá com aquela crostinha Meio crocantinha aqui em cima O que eu vou fazer? Eu vou passar uma maionese Se você quer aprender Como fazer uma maionese caseira Fácil, rápido Bem prático Clica no card que tá aparecendo aqui em cima Eu vou passar aqui uma maionese No meu pão Vou ser bem generoso aqui na maionese Vai ficar bem gostoso Esse sanduíche Vou pegar aqui um chumacinho de alface Fazer uma caminha aqui Pro nosso bolobo Caminha de alface Vou pegar o meu bolovão Olha isso meu Olha que bagulho monstruoso Tá muito da hora isso aqui E eu ralei um pouquinho de queijo Ralei bem fininho meu Porque a gente não vai conseguir Não quero colocar ele no forno Eu não quero fazer nada Se você tiver um maçarico Dá uma maçaricada aí No seu queijo Eu tô torcendo pro calor Da fritura já dar uma derretida Nesse queijo Mas se não derreter A gente come desse jeito mesmo E o ingrediente secreto Aqui da minha receita É aquelas pimentinhas de boteco Aquela mais vagabunda Que você achar no mercado Da mais barata Sério A gente coloca umas gotinhas Aqui em cima E já era A marca vagabunda Não tá patrocinando o programa Então eu não vou mostrar ela também E viu Olha só Que bonitão Que tá o nosso bolovoburger Se você curtiu Essa receita Já tá pronto Essa daqui agora é só comer Só você Se explodir aqui De comer Esse bolovoburger Se você curtiu Essa receita Não esquece De deixar aquele like Aqui no vídeo E compartilha aí Com todos os seus amigos A galera vai dar uma risada Aqui com a receita Vai curtir Vai fazer também Deixa nos comentários aí O que você achou da receita E qual o outro burger Que outra coisa Que você quer ver aqui no canal E meu Bora chegar aqui de pertinho Pra você dar uma olhada Ficar com água na boca E sair correndo Pra preparar essa receita E galera Vocês viram aqui de pertinho Eu aposto que vocês ficaram com água na boca Porque meu Vocês viram esse ovo escorrendo aqui Esse bolov Animal que a gente fez Eu não sei nem como eu vou pegar agora Porque eu cortei ele no meio Meu Olha o tamanho desse burger Olha o tamanho disso daqui Sério Eu não sei como eu vou comer isso daqui Mas aposto que vocês ficaram com água na boca E eu já tô com água na boca Então deixa eu comer logo isso daqui Meu, sério Você tem que fazer isso na sua casa Porque fica animal Meu, bolo ovo Sério Carne com ovo Não tem como ficar ruim Com queijinho derretido Maionese Alface Essa geminha bem mole dentro Meu Que animal, sério Vou pôr mais uma pimentinha aqui Tem nem o que falar pra vocês E eu acho que nem precisa falar nada Porque meu Bolo ovo burger Fica animal Muito gostoso E vocês viram que é fácil de fazer Meu É bem fácil Tirando a parte da fritura Que é um pouquinho chato É muito fácil de fazer Rápido, prático A galera vai curtir Se você quiser Meu Faz Sério Se você curtir esse vídeo Se inscreve aqui no canal Comenta Deixa nos comentários O que você achou do vídeo O que você quer ver aqui no canal Diferente Assiste outras gordices E outros burgers Que eu já fiz aqui no canal Me segue lá nas redes sociais Também Facebook, Instagram O Cozinheiras Querem Eu posto muita gordice por lá Muita coisa legal E é isso aí galera Deixa eu voltar aqui Pro meu Bolo ovo burger Valeu